A história da evolução tecnológica no campo em 5 episódios. Você vai ver em nossa programação a trajetória de desenvolvimento de uma das maiores empresas de máquinas agrícolas do mundo. Massey Ferguson, 50 anos. Essa jornada de conquistas e inovações você acompanha aqui no Canal Rural. De 17 a 21 de outubro ao meio-dia e 15 e após o Rural Notícias. Massey Ferguson, há 50 anos trabalhando com você.